A Prefeitura de Peabiru, juntamente com a Secretaria de Saúde, vem realizando uma campanha contra as faltas de consultas e exames. O número é alto aqui no município. Conversar então com a Valesca Alva, ela que é a Secretária de Saúde aqui do município. Que número que chama atenção em Valesca? É um número bem significativo, né? Diante de toda a procura da população, quando a gente enxerga um número desse de faltosos, a gente fica um pouco assustado. E percebe que a procura é alta, a oferta é baixa diante de todos os municípios que necessitam dessas consultas, desses exames de especialidades. E a gente fica bastante preocupado com todas essas faltas. A gente fala de consultas de especialidades, são cerca de mais de 600 faltas, mas o número é ainda maior quando a gente fala aqui no município também, né? Isso. Aqui a gente tem um número bem grande de faltosos. Na última sexta-feira, nós tivemos oito faltosos em consultas de especialidades. Acredita-se o que? O pessoal dá justificativa? Fala o porquê dessa falta? Infelizmente, não. Olha, esses, só para você ter uma ideia, esses pacientes da sexta-feira, eles nem retornaram para remarcar esses boletos ou para dar alguma justificativa diante dessas faltas. Gera um transtorno, né? Sim, com certeza, porque nós temos fila, né? Nós temos outros pacientes que também necessitam de atendimentos, que também precisam e eles acabam sendo prejudicados, infelizmente. A única forma é o quê? Alertar a população? Sim, com certeza. A população precisa se conscientizar, né? E a gente faz a nossa parte fazendo as divulgações de boletins semestrais, né? Com o número de faltosos, com o número de agendamentos, né? E, então, a gente tenta conscientizar a população dessa maneira, né? Muitas das vezes a população até confirma que virá na consulta, mas de última hora, quando o médico está esperando lá, acaba não presenciando a pessoa ali. Isso, exatamente. Na verdade, eles retiram os boletos, né? Que são os boletos do nosso consórcio, né? Que é autorização de consulta para esse paciente e não comparecem. Tchau, tchau, tchau.